Pico elevado ao pai, olha lá pra cima, tô subindo moito Perguntando quando mesmo com a sua cara cai Tô de ferro na minha frente, mas tô vendo o bus Só contando com o detalhe que ele tava cool Fazendo grana na metade, fumaça que solta Se o ser é de verdade, vou ver teve fogo Pico elevado ao pai, olha lá pra cima, tô subindo moito Perguntando quando mesmo com a sua cara cai Tô de ferro na minha frente, mas tô vendo o bus Só contando com o detalhe que ele tava cool Fazendo grana na metade, fumaça que solta Se o ser é de verdade, vou ver teve fogo Ei Fênico, olha essa bitch, essa Fênico Ela tá fazendo tudo que se imaginar Olha pra revista que ela tá na capa Se gabando pra todas as amigas lá no meu sofá A manchulha é triste, reageche o hospital aqui, filha Reageche, clã, bola with you Dinheiro no biquíni, cê não quer tirar Dinheiro movimento em bolinho de nó Ela sabe que a sua bunda nunca comporta Ela sabe que a sua bunda nunca compota Ela sabe que a sua bunda nunca comporta Ah Esquece do passado quando vai me dar Esquece 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 do passado quando vai me dar A�т night,ittypecoat, novo com uma pá de multa Não adianta dar escolha, mas ninguém escuta Tô resolvendo seus problemas, esquece pouquinho Então avisa pra esses pelas, vai esquecer de mim Fumando Michael Betty Booth Tô perdendo muito, gasto muito, porque eu nunca pude Tô fazendo o que eles sabem, mas nunca desconfiaram Solta a bala, bish, 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 bota do lado Fica elevado ao pai, olha lá pra cima, tá sabendo muito Perguntando quando mesmo com a sua cara Caio de ferro na minha mente, mas tô vendo muito Só contando com o detalhe que ele tava muito Batendo grana na metade, fumaça que solta E o ser é de verdade, competendo em pó Fica elevado ao pai Olha lá pra cima, tá sabendo muito Perguntando quando mesmo com a sua cara Caio de ferro na minha mente, mas tô vendo muito Só contando com o detalhe que ele tava muito Fazendo grana na metade, fumaça que solta E o ser é de verdade, competendo em pó Bonito Tchau 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 Tchau